Mais um movimento intermediário de boleto, então vou aproveitar o momento que vocês já aprenderam no meu movimento intermediário ou na introdução, quando a gente vai na introdução também, que é a caminhada usada Só que na hora de fazer essa caminhada, a gente vai ver como é que faz essa caminhada também hoje, tá? Para que acaso alguém tenha visto, então 1, 2, 3, a Bahia vai caminhar da esquerda para a direita, no caso do ponto de vista dele ou da direita da dama para a esquerda da dama, andando, 1, 2, 3, e aqui, aqui eu vou pedir um giro para a dama Então a minha mão esquerda sobe, o meu braço direito nas costas dela, eu peço o giro, 1, 2, 3, e eu volto para baixo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais uma vez Dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três E acabou Ok?